Boa tarde, meu nome é Romero Carneiro Feitosa, sou juiz titulado da vara de feitos especiais, que, entre inúmeras competências, é responsável pelo julgamento dos feitos pertinentes aos registros públicos. E a Paraíba, como os demais estados da federação, não acolheram o preceito constitucional, que não era obrigatório, é do juiz de paz. Nós não instalamos o juiz de paz na Paraíba. E a legislação federal facultou aos juízes, por lei estadual, determinar quem caberia essa celebração. Na Paraíba, a lei determinou aos juízes do registro público em cada comarca. Para mim, não é obrigação nenhuma. Para mim é pura satisfação, honra, alegria, prazer estar aqui celebrando os casamentos civis desse cartório. E eu faço há mais de 20 anos já 80 mil casamentos celebrados em inúmeras cerimônias como essa. Hoje, nesse sistema digital, houve um aperfeiçoamento, porque, antigamente, no sistema presencial, eu só conseguia fazer três cerimônias presenciais às quintas-feiras, com uma série de atropelos, por conta de que, muitas vezes, os noivos não chegavam, atrasavam, e isso causava um atraso sequenciado nas outras cerimônias. O deslocamento devido ao trânsito era mais difícil também, um calor muito grande. Para mim, que me deslocava, e para os noivos, que aguardavam em locais, muitas vezes, não tão adequados, e isso trazia um certo transtorno. Hoje, faço até sete cerimônias. Essa é a quinta cerimônia do dia. Ainda farei mais uma, e, certamente, uma sétima cerimônia. E, realmente, traz algumas vantagens. Eu, particularmente, passei a trazer um soneto, uma poesia, uma letra de uma música, e declamá-la ou leí-la na cerimônia. E vou pedir a licença a todos vocês para ler. A letra de uma música, linda. Eu sempre durmo e acordo muito cedo. Mas, um dia dessa semana, eu me acordei no meio da noite e estava passando um programa, porque eu tinha deixado a televisão ligada, uma entrevista com uma cantora e compositora brilhante, Adriana Calcanhuto. E ela gostei muito da entrevista dela. E selecionei algumas músicas pela internet na hora do meu celular, para lê-las nas cerimônias de casamento. E hoje eu vou fazer a leitura de uma letra linda, de melodia maravilhosa. E eu peço permissão a vocês, vou ler a letra de Fico Assim Sem Você. E o fácil, gostaria de assinalar, me lembrando, fazendo homenagem a um casal amigo, Leonardo e Eveline Bronzeado Ferreira, que eu quero muito bem, e que realmente eu vislumbro, eu vejo neles o que falo aqui nos casamentos. O casal bem casado, em harmonia. E também assinalar que hoje estão aqui presentes, o casal Eduardo Antônio Cruz Viega e Ana Carla Paiva Montenegro estão em casamento e eu quero abraçá-los também. E a letra de Fico Assim Sem Você é muito interessante e eu vou lê-la. Começa assim. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero todo instante. Nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho, sou eu assim sem você. Circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você. Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante. Nem mil autofalantes vão poder falar por mim. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. essa música é linda, essa melodia também. E eu gosto muito da letra. Eu já sempre ouvia, mas na entrevista de Adriana Calcanhoto, realçou a beleza das letras e das músicas que ela canta. e eu não podia falar de outra coisa. Sempre, sempre, nas cerimônias de casamento, e faço. Nunca as repito. Eu faço de coração, eu faço com inspiração. Eu sigo o norte. Falar de felicidade, falar do amor e falar de casamento. Eu sinceramente creio que, estando casado, estando casado com a pessoa que a gente ama, nós conseguiremos ser felizes de uma forma mais rápida e mais fácil. E ser feliz nessa vida é o nosso destino, é o nosso objetivo. O Criador aqui nos colocou pra que nós sejamos felizes. Mas eu tenho uma convicção imodificável de que felicidade nem é mercadoria, nem é loteria. Nem se compra, nem se ganha. Felicidade é uma construção que deve, no casamento, ser feita a dois. Com gestos verdadeiros, sinceros, recíprocos, autênticos, imorredoros. gestos de atenção, gestos de compreensão, gestos de respeito, gestos de carinho, que é a melhor coisa do mundo. E melhor ainda é fazer carinho. Melhor do que receber carinho. Gestos de renúncia, que é a capacidade de abrir mão daquilo que a gente quer, gosta e está acostumado em benefício da pessoa que a gente ama. sinceramente, eu acredito nisso. Gestos de tolerância que andam muito em falta. As pessoas hoje esquecem de ouvir, preferem brigar. E eu acho que a felicidade no casamento se constrói dessa forma. para mim, o verdadeiro segredo da felicidade no casamento é a gente mais se preocupar em fazer quem a gente ama feliz do que propriamente em ser feliz. É isso que eu acredito. E é isso que eu agora, não na forma de aula, de palestra, de sermão, jamais, mas na forma de testemunho. Eu venho aqui dar um testemunho de fé no que eu acredito e que tento construir na minha vida. Eu acredito que a gente, vivenciando essas palavras a todo instante, a todo momento, e verdadeiramente mais se preocupando com a outra pessoa do que conosco mesmo, nós consigamos ser verdadeiramente felizes. É quase São Francisco de Assis quando disse em sua oração, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é amando que se é amado para a vida eterna. Creio verdadeiramente nisso. Eu sou romano e apaixonado pela minha esposa. Eu acredito no amor e acredito na felicidade. E eu, sinceramente, desejo a todos vocês que acorreram a esses cartórios com o intuito de se unir em matrimônio, eu desejo a vocês que vocês sejam felizes por toda a vida. sejam eternamente felizes. Meus parabéns e muito obrigado pela atenção. Eu queria também aqui fazer uma homenagem a um amigo meu de infância que faleceu ontem, o pastor Kerli Porto Carneiro. Joguei muita bola com ele, sempre brincamos quando jovens, e eu, nesse momento, faço uma homenagem a você, Kerli. Saudade. Eu indago a vocês que acorreram a esses cartórios com o intuito de se unir em matrimônio, se é de livre e espontânea vontade que vocês ocuparam. Sim. 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 Então, de acordo com a manifestação de vontade que acabais de fazer perante mim, de vos receber de ser em casamento, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Podem se beijar e vamos comemorar e festejar essa data para sempre. Meus parabéns e muito obrigado. Foi uma alegria celebrar o casamento de vocês. Obrigado, doutor Romero. Obrigado. Pessoal, agora vamos seguir aquela sequência, certo? Como a gente tinha combinado. Não saiam da cerimônia. Aí já não terminou. Primeiro, vou pegar o sim do pessoal que está aqui no cartório. São poucos casais, rapidinho. Vou passar a palavra aqui para o Tiago. boa tarde, né? Boa tarde. Agora a gente vai fazer a chamada individual aqui. Cadê Erickson e Débora? Pode ficar de pé, gente. Agora eu vou fazer a pergunta principal para vocês. Vocês aceitaram se casar? Sim. Pronto, agora é o momento de vocês. Se quiser trocar aliança, se quiser dar um beijo. mandar lá no recado, fica à vontade. Agora eu vou fazer o momento de vocês. Parabéns, gente. Que azar. Cadê David e Joyce? Pode ficar de pé, gente. Gente, pergunta principal agora. Vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Pronto, agora é o momento de vocês. Pode ficar à vontade. Parabéns, parabéns, casal lindo demais. Giovanna e Milena. Gente, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Pronto, agora é o momento de vocês. Fique à vontade. Felicidades, gente, casados. E Rodrigo e Simone? Pronto, eu faço café. pessoal, vocês aceitaram se casar um com o outro? Sim. Pronto, então, agora é o momento de troca de alianças. Pronto, agora é o momento de troca de alianças. Felicidades, parabéns, parabéns, casados. Lucas, pode mandar brasa. Tchau, tchau. Falou, Tiago. Tiago, me dê a lista dos casais, por favor, que você marcou aí. Vamos seguir aqui a sequência. Primeiro casal, Eduardo e Ana Carla. Libera o microfone, por favor, Eduardo e Ana Carla. Oi. Oi. Meu amor, recebo essa aliança. É isso, meu amor. Recebo essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Eu te amo, meu amor. Meu amor, recebo essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. É direito não, é isso que eu amo. Ele me perguntou assim, meu amor. Fiquei à vontade, o momento é de você. Não, tá ótimo. Mas, pessoal, vocês baixaram da cerimônia? Muito. Lindo a cerimônia. Muito, muito. Muito, muito. Doutor Romero, e eu tenho a liberdade de chamar de Roberto, também é um exemplo de casal. Ele e a esposa dele. Eu conheço o Romero, Romero faz mais de 30 anos. Ele fez uma homenagem muito bonita a um amigo nosso em comum, que foi o pastor Kerlin. Apesar de hoje ser um momento de alegria, mas Kerlin, cada um aqui na sua religião, Kerlin tá orando por nós lá em cima. Tá abençoando todos os 56 casais que estão hoje aqui. Kerlin é um irmão que Deus, eu acho que a terra ficou pequena pra Kerlin. Kerlin hoje tá do lado de Jesus, nos abençoando, nos abençoando, nos abençoando, abençoando nós aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Parabéns, casados. Obrigado. A partir de amanhã, junto com as testemunhas, só pode vir no cartório, tá? Todos os casais buscar a sede de casamento, tá bom? Não é obrigado de vir amanhã. Tem 15 dias, a partir de amanhã. Tá bom? Tá bom. Dá uma ligada pro cartório, marca horários, se puder. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns. Tchau, obrigado. Oscar e Michele. Libera o microfone, por favor. Oscar e Michele. Pronto. Pronto. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Pronto. Oscar e Michele, vocês gostaram da cerimônia? Sim. O principal. A cerimônia esperou. Vocês aceitaram? Sim, sim. Agora é o momento em vocês, tá? Se você quiser trocar a aliança, quiser beijar, fica em uma tal. Vamos lá. Você fala em casa. Pessoal, quer mandar algum recado? Obrigado. Não, não. Obrigado. Deu tudo certo, graças a Deus. Depois de todo o sofrimento. Qualquer dúvida, o WhatsApp tá lá. Só chamar, tá bom, pessoal? Parabéns. Tá certo. Obrigada. Tchau. Fagni e Carla. Libera o microfone, por favor, Fagni ou Carla. Já. Só um minuto. Edilene, né? Lembrei agora. Procurador Edilene e Carla, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Edilene, por Fagni, né? Que é a procuração. Isso. Pronto, pessoal. Não vou mandar vocês beijarem, não vou mandar vocês trocarem a criança, mas casados, tá? Parabéns ao casal, parabéns à Edilene. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Jaxo e Sayonara. Libera o microfone, por favor. Jaxo e Sayonara. Oi. Oi. Só um minuto. Pronto, agora eu tô vendo. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Tá, agora eu vou mandar vocês, tá? Se quiser trocar a aliança e a beijar, fique à vontade. Falei, obrigado. Aceite a aliança que informa de um amor. Aceite a aliança que informa de um amor. Parabéns, pessoal, casados. Quer mandar algum recado? Obrigado. Não, não, obrigado. Liberados, casados. Parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tá caindo, arroz, arroz. Beba, Vitor. Jefferson e Gleice, procurador. Tem praça não, por aí. Isso aí. Oi? Não, é Jefferson. Só um minuto, Gleice. Ah, tá. Gleice, tá aí? Oi, Lucas. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Só um minuto. Pronto, pessoal. Pessoal, vocês acharam da cerimônia? Sim, excelente cerimônia. O doutor Romero é uma figura. É top, né, doutor Romero? Sempre deixo palavras marcantes pra vocês. É. Por procuração, só vou mandar vocês beijarem, mas vou indagar aqui. Vocês aceitaram? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Aceitamos. Parabéns ao casal. A partir de amanhã, tá, que você vai ir no cartório lá buscar o cerdão do casamento. Fique à vontade, tá bom? Eu tô aqui aprendendo também, né? Uma aula, né? É assim que você vai usar lá no seu cartório de futura amanhã. E quero desejar também a todos que aqui estão se casando uma felicidade pra vida eterna, porque o casamento é um ato de união que só Deus há de separar, se assim há vontade e se fodeu. Mas é que há vontade também, aqui expressadamente, é dele, porque ele tá colocando a mão em cima de todos os casais, não é verdade? E que assim ele permitiu e que assim que se seja para sempre. E que essa união dure até que ele o chame. Tá, tranquilo? Abençoa a todos e muito obrigado a todos pela presença aqui. Obrigadão, Lucas. Obrigado. Tchau, tchau. Parabéns. Ademir e Claudineide. Ademir e Claudineide, libera o microfone, por favor. Pessoal, a partir de agora eu tô chamando a sequência. Eu chamei os preferenciais, agora é daquela sequência que eu botei no grupo, tá? Ademir tá por aí? Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim, eu devia falar. Oi? Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Quer trocar a aliança, quer beijar? Fique à vontade. Entrega essa aliança. Levanta um pouquinho a mão pra gente ver. Entrega essa aliança e meu amor pra cuidar de você vir no dia. Entrega essa aliança com o Neide e te enrola o meu amor. Amor. Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Queremos agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade de nossa família e amigos porque tudo é permissão dele. Foi linda a cerimônia, homenagem ao Chocquero que também nós conhecemos. Deus abençoe a todos. Obrigada. Parabéns. Tchau, tchau. Obrigada. Danilo e Andressa. Danilo, Luiz, Andressa, Valéria. Libera o microfone, por favor. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Gostaram. Foi joia, a cerimônia maravilhosa. O principal. O principal. Vocês aceitaram? Sim, com certeza. Com certeza. Eu gostaria de sinto firmeza. Pessoal, agora é aquele momento, tá? Fique à vontade. Amor, recebe essa aliança para o meu amor e a minha fidelidade. Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Queria agradecer, primeiramente, a Deus, aos nossos pais e o pessoal, nossos amigos que estão assistindo aí online. Olha aí. Beijo. Felicidades aos casais que estão casando hoje também. Um abraço a todos. Parabéns. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Davi e Rebeca, compareçam ao palco. Libera o microfone, por favor. Davi ou Rebeca? Oi. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Graças a Deus, sim. O principal. Vocês aceitaram? Sim. Pronto. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Aqui, minha filha. Queria agradecer a Deus, primeiramente, por esse momento de nossas vidas. Gostaria de dizer aos demais casais que eu tenho para mim que o casamento é tipo uma rosa. Você tem o perfume da rosa, a beleza da rosa, mas você tem que ter um destino. A beleza da rosa seria o quê? Seriam os momentos bons, os momentos de união. E os espinhos seriam as adversidades que vêm. E eu tenho para mim que nós, como casais, temos que saber lidar com isso para que prolongamos até o fim da vida essa união constituída por Deus. É isso que eu tenho a dizer. Parabéns, pessoal, casados, dúvidas, só chamar lá no WhatsApp, tá bom? Café. Emanuel e Rayane. Lugar o microfone, Emanuel, pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. O principal, vocês aceitaram? Sim. Agora é um momento em vocês, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, quer mandar algum recado? Não, não. Eu quero. Fiquem à vontade. Obrigada, toda a família que assistiu, amigos. E é isso. Parabéns, pessoal, casados. Estão liberados. Tchau, tchau. Tchau. Mohamed e Nathia. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. É procuração, né? Sim. Pronto. Vocês aceitaram? Sim. Pronto. Só não vou mandar beijar, não trocar lença porque é procuração, mas considerem-se casados, tá, pessoal? Quer mandar algum recado? Eu quero agradecer a minha procuradora do Brasil em primeiro lugar, sabe? Pode ficar. Porque se não fosse dela, esse sonho da gente não iria acontecer, iria morrer. Eu acho que dois, eu e ele, de amor. E ela foi a peça fundamental nesse quebra-cabeça, você entende? Sim. Com a mensagem da meu noiva, brevemente estarei no Paquistão, né? I love o normal que já vai. Ele tá assistindo? Essa hora, eu mandei, eu acho que tá. Ainda agora ele mandou mensagem, mas eu não ouvi. No Paquistão? É, tá lá. Só um pouquinho longe. É, um pouquinho, mas eu chego lá, um dos assédos da frente. Vou continuar com as pessoas aqui. Ah, tem que ver. Mas, qualquer coisa, o vídeo aqui fica gravado, tá no YouTube, a cerimônia. Se ele quiser assistir novamente, ele pode vir aqui no canal e assistir. Ou a gente pode enviar pra ele o arquivo, tá bom? Tá certo. Obrigada. Então, casados, parabéns, pessoal, dúvidas. Só falar comigo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Matheus e Roberta. Com o personagem. Deixa eu liberar aqui a tela de vocês. Tá me ouvindo? Sim. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Tá. Tá. Pessoal, quer mandar algum recado? Não. Casados, parabéns, felicidade, qualquer coisa. No WhatsApp, tá lá no grupo, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Matheus. Alisson e Anny, tá aí? Anny entrou agora, fala com ela. Alisson e Anny. Sim, foi que a ligação da gente caiu. Rapaz. Mesmo na hora, tá vendo? Mas, graças a Deus, deu certo. Vocês pegaram a fala do juiz? Pegamos. A gente só caiu agora. Ah, tá bom. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês. Já queria trocar a lenha, se quiser beijar, fique à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Não. Não, não. Casados, parabéns, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Até mais. Até mais um beijo. Everton e Grace. Agora, Grace. Chega a sua hora. Agora. É que eu não pareci do que eu de vocês, ou não? Pareceu? Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Mandar uma lembrança para a nossa família que está assistindo, né? Não pode estar aqui. Mandar um beijo para todos eles. Parabéns, pessoal. Casados. Dúvidas. O WhatsApp está lá no grupo. Só chamar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paulo e Catarina. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Gostamos. Vocês aceitaram? Aceitamos. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. E agradecer a oportunidade de estar aqui, que foi muito bacana. A cerimônia foi bonita. E mandar um beijo para os nossos familiares. Da minha parte, estão em São Paulo. E os meus novos familiares, que estão aqui em Tapetim e João Pessoa. Adoramos. Parabéns, pessoal. Casados. Tchau, tchau. Obrigada. Antônio e Adriana. Pessoal, pode se arrumar aí. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Com certeza. Com certeza. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Agradecer a Deus, né? Por nossa unigação. E parabenizar todos os casais que estão aqui hoje. A vocês também, pessoal. Parabéns. Felicidade. Agora é só comemorar. Tchau, tchau. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Que quiser trocar a leitura, que quiser beijar. Fiquem à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Eu quero. Fiquem à vontade. Queria agradecer, primeiramente, a Deus, aos nossos pais e também à nossa família. Parabéns, vocês são casados. Felicidades, dúvidas. Só falar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Felipe e Rafaela. Liberam o microfone? Pronto. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Vocês aceitaram? Sim. Tô ouvindo, não. Tem que falar mais alto. Tá muito baixo. Levanta o celular, por favor. Vai estar tampando o microfone. Fala agora, para ver. Sim. Rafaela, aceitou? Sim. Pronto, agora sim. Agora é o momento de vocês, tá? Que quiser trocar a leitura, que quiser beijar. Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Não. Felicidades. Agora é só comemorar. Tchau, tchau, pessoal. Andrei e Linde Inês. Me corri, falei errado. Andrei, tá por aí? Linde Inês. Estão me ouvindo? Sim. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Gostamos. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês. Já quiser trocar a leitura, já fique à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Não, não só agradecer a Deus mesmo e a nossa família. Parabéns, pessoal. Felicidades. Tchau. Tchau. Andrei. Andrei, foi. Luciana e Maria Aparecida. Libera o microfone, por favor. Cida? Alô? Oi. Oi. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Estão vendo? Oi? Oi. Só um minuto, viu? Está um pouquinho lento a internet de vocês. Está carregando. Alguém está um pouco lento. Estou vendo. Logo agora, mulher, ficou lenta a internet? Foi. Estava bonzinho até agora. Estava. Mas está um pouquinho melhor agora. Está dando para ver? Estou vendo. Está travando um pouco, mas vamos lá. Vamos lá. Vocês gostaram da cerimônia? Sim. O principal, vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar a leitura, se quiser beijar, fique à vontade. Nós queríamos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por chegarmos até aqui nesse momento. A nossa família e aos nossos amigos que torceram por nós e que nos apoiaram até aqui. Muito obrigada a todos. Nosso sentimento hoje é só de gratidão. Muito obrigada. Parabéns, seu casal, felicidades. Agora é essa que vai morar. Pessoal, dúvidas, só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau. Tá bom. Obrigada. José Correia e Gisele. Oi. Deixa eu aumentar a tela do seu. Estão ouvindo? Sim, estou ouvindo. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim, gostamos. Vocês aceitaram? Agora é o momento em vocês, tá? Fiquem à vontade. Gostaríamos de agradecer a Deus, né? Nossos pais, né? Hoje é um dia importante pra nós, né? A gente tá concretizando mais um projeto, né? Nossas vidas e que Deus nos abençoe e a todos os casais. Amém. Parabéns, pessoal. Lindos casados. Agora é só comemorar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ricardo e Gersônia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vocês gostaram da cerimônia? Sim. O principal, vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Quiser trocar aliança, quiser beijar, fique votado. Sim. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Agradecer primeiramente a Deus e a minha noiva, né? Essa pessoa tão maravilhosa que, a cada dia, né? Me estimula. Essa é uma pessoa mais inteira, uma pessoa melhor. É isso. Parabéns, Alcásio. Eu também quero agradecer. Sim, fique votado. Quero agradecer a Deus. Quero agradecer muito. Agradecer a Deus, a minha família que aqui está presente, a minha sogra que veio nos prestigiar. Agradecer a minha família que está assistindo em São Paulo, na minha cidade, São José de Cayana. E a nova família de Arapirá, que eu quero agradecer por tudo. E agora é só felicidade. É só. Parabéns, pessoal. Lindo local que vocês escolheram aí. Então, parabéns. Parabéns, casados. Parabéns, só comemorar agora, pessoal. Tchau, tchau. Talis, Isadora. Talis, está por aí? Isadora? Oi. Aqui. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Tchau. Parabéns, pessoal. E que, de alguma forma, nos abençoaram. Amém. Pessoal, casados. Felicidades. Agora é só comemorar dúvidas. Manda-se apelar no grupo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ian Itamiris. Ian Paulo Itamiris Queiroga. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Sim. Agradecer a Deus, primeiramente, e a todos os familiares e amigos. Parabéns a todos os casais, né? Para esse dia tão especial. Que Deus abençoe a todos. E felicidades. Para vocês também, pessoal. Parabéns. Só comemorar agora. Lembre-se. A partir de amanhã, tá? Já pode vir no cartório. Buscar a cerimônia. Tem 15 dias. Agora lembre-se trazer as testemunhas, tá bom? Tá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Victor, Ataíde e Juliana Gonçalves. Oi. Oi. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Só um minuto. Pronto, pessoal. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Gostamos. Vocês aceitaram? Sim. Aceitamos. Sim? Sim. Sim. Agora é o momento em vocês, tá? Fiquem à vontade. Tá certo. Parabéns, pessoal. Quer mandar um recado? Não, não. Obrigado. Obrigado. O GD me deu a tela aí de vocês. Espera aí. Rápido. Pronto. Pessoal, parabéns, casados. Estão liberados. Só comemorar agora, tá bom? Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau. Antônio e Ana Paula. Antônio Marcos e Ana Paula. Libera o microfone, por favor. Tá ouvindo? Agora sim. Deixa eu só fixar a tela de vocês. Pronto, pessoal. Vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento em vocês, tá? Se quiser trocar a aliança, se quiser beijar, fique à vontade. Ok. É isso aí? Receba essa aliança em nome do meu amor e da minha fidelidade. E com as bênçãos de Jeová, seremos felizes por toda a eternidade. Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Obrigado. Vocês querem mandar algum recado? Sim. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus e ao apoio de Marconi, né? A nossa testemunha. Agradecer também ao juiz, né? Pelas palavras lindas que ele citou pra nós. E a todos vocês, né? E a todos vocês aí no cartório. Obrigado, pessoal. Casados. Felicidades. Só comemorar. Depois vem buscar certo no casamento, tá bom? Tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Humberto e Ellen. Humberto e Ellen. Humberto e Ellen. Parabéns. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Vocês estão separados, né? É. Primeiro eu vou pegar, indagar Ellen, depois eu pego o seu, Humberto, tá bom? Principal. Não. Vocês gostaram da cerimônia? Sim. Humberto, gostou da cerimônia? Sim. Gostei. Ellen. Deixa eu botar a tela de Ellen aqui primeiro. Deixa eu ver que tá repetido. Pronto. Ellen, você aceitou? Sim, com certeza. Agora eu vou pegar o de Humberto. Libera o microfone, Humberto. Pronto. Humberto, aceitou? Aceitei. Não tem como beijar por videoconferência ainda, mas casados. Parabéns, pessoal. Dúvidas? O WhatsApp tá lá no grupo, tá bom? Quer mandar algum recado? Não, obrigado. Não. Então, liberados. Tchau, tchau. O próximo. Danilo e Jéssica. Oi. Só um minuto, vou aumentar a tela de vocês. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Se quiser trocar a linha, se quiser beijar, fique à vontade. Pessoal, quer mandar algum recado? Só quero agradecer a Deus aí e a família que acompanhou aí. É isso aí, pessoal. Parabéns, casados. Só comemorar agora, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Danilo e Jéssica. Libera o microfone, por favor. Danilo ou Jéssica? Danilo e Jéssica já foi. Cíntia. Cíntia e Jéssica. Oi. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Estão elegantes. Chique tudo. Meninas, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Aceitamos. Agora é o momento em vocês. Se quiser trocar a linha, se quiser beijar, fique à vontade. Nosso almoço de dia pleno. Se quiser comer, se quiser comer, se quiser comer, se quiser comer. Parabéns. Parabéns. Vocês querem mandar algum recado? Fique à vontade. Sim, sim. A gente quer agradecer a todo mundo que tornou possível esse sonho nosso. Agradecer aos familiares. Agradecer aos amigos que estão assistindo a gente. Pessoal da Igreja CR, gente. E é isso. Obrigada. Parabéns, casadas. Dúvidas no WhatsApp. Está lá no grupo. Está bom? Só falar. Agora é só comemorar. Depois vamos ficar acertando o casamento. Tchau, tchau. Está bom. Tchau. Geron Maris e Kátia. Lebera o microfone, por favor. Kátia, está por aí? Oi. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns. Quer mandar algum recado, pessoal? Não, não. Estão liberados. Dúvidas? Só falar comigo. Está bom no WhatsApp? Ok. Tchau, tchau. Tchau. Victor, Freitas e Ingrid. Chega a sua hora, Victor. Libera o microfone. Aqui agora. Está liberado. Eu estava conversando com o pessoal do canal da gente. Dizendo que... A cada casal que vinha, a gente é agora. É agora. O pessoal aqui também no chat do nosso canal do YouTube estava pedindo. Cadê tal pessoa? Cadê tal causa não? Na sequência, pessoal. Tem que ter paciência. É. Aí chegou a hora de vocês. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Gostou da fala do Dr. Romero? O principal... Falou bem. Trouxe uma letra muito bonita, inclusive. Para a gente pensar em que cada um seria sem o outro. É isso aí. O principal. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês. Se quiser trocar ali, se quiser beijar, fique à vontade. Então está certo. Vai ser agora. Só dizer a vocês e dizer a vocês que a gente sabe que esse é só o primeiro passo. O passo mais importante que a gente vai dar é ser a parte que a gente firme um compromisso aqui na Terra e está chegando perto de a gente firmar um compromisso com aquilo que nos liga ao céu, que é o momento que a gente vai ser uma só carne. Então, a gente vai ensaiando a aliança que vai representar a aliança da gente por toda a vida, que é assim que quero ficar com você. Primeiro bota a aliança. Agora. Parabéns, pessoal. Quer mandar algum recado? Fique à vontade. Só dizer que Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Amém. Pessoal, parabéns, casados, felicidades. Só comemorar agora. Dúvidas? Fala comigo no WhatsApp. A partir de amanhã, tá? Pode buscar o Sertão no cartório. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Abidão e José, Abidão e José, Abidão e José, Abidão e José. Olha, é o homem do banquete aí, ó. Ópa aí. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Sim, ótima. Ótima cerimônia. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento em vocês. Se quiser trocar a aliança, quiser beijar, fique à vontade. Eu pertenço à minha amada e a minha amada me pertence. Eu quero agradecer primeiro a Deus e depois a minha esposa. Dizer que amo muito. E que há 32 anos que nós convivemos e se fosse para começar, recomeçar, eu começaria tudo de novo. E se eu nascesse outra vez, eu me casaria com ela novamente. Porque ela é uma... Como essa mulher, são poucas que existem no mundo. E amas. Parabéns, pessoal. Lindos. Quer me dar algum recado para o pessoal que está assistindo a live? Fique à vontade. Não, está tudo em paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, parabéns. Felicidades. Lembre de trazer um pedacinho de bolo. Estou vendo aí que eu vou ler. Amanhã eu vou aí no cartório pela manhã. Parabéns, pessoal. Sua felicidade. Para todo mundo, felicidade. Para todos os casais. Mário e Mayara. E Mariana. Mário e Mariana. Está por aí? M, caso é M. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Parabéns, pessoal. Quer me dar algum recado? Obrigado. Só agradecer aos nossos familiares e amigos que estão assistindo. Agradecer a vocês do cartório. E ao juiz. Muito obrigado a todos. Nada, pessoal. Casais, felicidades. Dúvidas. Obrigado. Só falar no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau. Everton e Sara. Deixa eu tirar aqui. Só um minuto, pessoal. Tá. Vou aumentar a tela de vocês. Pronto. Everton, Eduardo e Sara. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Muito. Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Eu queria dizer que é um sonho estar podendo vivenciar esse momento com você e Deus ter nos abençoado aqui de poder realizar essa união. Eu quero dizer que eu te amo muito e que eu quero fazer você a mulher mais feliz deste mundo. Eu, Sara Marcena, te recebo como meu esposo. Eu prometo te respeitar, te respeitar, te amar, te honrar todos os dias da minha vida. Parabéns, pessoal. Além disso, quero mandar algum recado? Só agradecer a Deus por tudo e desejar felicidade a todos os casais aqui que realizaram o casamento neste dia. Parabéns. A vocês tenham felicidade, dúvidas. Obrigado. Você vai falar com a gente, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maiara. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Lendas, pessoal. Parabéns. Querem mandar algum recado? Quero só agradecer a Deus. Agradecer toda a minha família, nossos pais. Agradecer nossos amigos e irmãs em Cristo. Parabéns ao casal, felicidades, dúvidas. Só me chama no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Marciano e Albanice. Falei certo? Sim. Correto. Deixa eu aumentar a tela de vocês, para mim. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Albanice, receba minha aliança. Como gesto, a minha fidelidade e do meu amor por você. Te amo. Parabéns, pessoal. Quero mandar algum recado. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede. Sabemos que é muito difícil, no tempo de hoje, construir família. Mas que o Senhor está nos dando essa oportunidade. Quero dizer, Albanice, que não sabia que existia no mundo alguém tão especial como você. deixe de cuidar de você, deixe de cuidar da nossa família e, acima de tudo, Deus é o foco, é o centro de nossas vidas. Te amo. Tchau. Além dos pessoal, casados, parabéns. Agora é só comemorar, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Eu fiquei nervosa demais. Sandro e Janaína Libera o microfone, por favor Oi Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim Vocês aceitaram? Agora é um momento em vocês, tá? Fique à vontade Cuidado por vocês, conversando Parabéns pessoal Casados, quer mandar algum recado? Quero mandar um abraço Pra minha família lá em Minas Pra minha nova família aqui de João Pessoa Muito feliz Parabéns, dúvidas Só me chamar no WhatsApp, tá bom? Obrigada Tchau, tchau Tchau Caio e Renata Pronto Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim Vocês aceitaram? Sim Agora é um momento em vocês, tá? Fique à vontade Queria agradecer, né? Primeiramente a Deus E segundo a minha família E queria dizer algumas coisas pra minha esposa Meu amor Tinha certeza de que Quando chegasse a hora Meu coração pulsaria mais rápido Mas é claro que Eu nunca falei isso para meus amigos Nem familiares Achava que somente uma pessoa muito especial Seria capaz de mudar minha vida E eu estava certo Foi então que você chegou Despretenciosa Linda e pronta para mim amar Assim do jeito que sou Agradeço a Deus Agradeço a Deus pelo dia Em que te conheci E por hoje celebrarmos A nossa união Eterna Te amo, Renata Eu prometo que serei O seu melhor amigo O seu homem A sua fonte de sorriso Serei o melhor marido do mundo Aquele que te incentivará A ser melhor sempre E a correr atrás dos seus sonhos Pois estarei na torcida Por cada um deles Te amo Levanta a mão para a gente ver Vocês trocaram a aliança Pronto Te amo Olha aí Cadê a torcida? Está tudo aqui Parabéns, pessoal Quero agradecer também a Deus E a minha família Amém Parabéns, casados Agora é só comemorar Está bom? Tchau Tchau Pablo Tambiris Está por aí Libera o microfone Por favor Pronto, liberou Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Demais Muito Vocês aceitaram? Sim Agora é o momento de vocês Fiquem levantados Lindo, pessoal Parabéns Quer mandar algum recado? Quer mandar algum recado? Então, casados Felicidades Só comemorar Está bom? Tchau Obrigada Nada Everaldo E Luciana Pronto Pronto Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim Vocês aceitaram? Sim Agora é o momento de vocês Fiquem levantados Quer mandar algum recado? Não Só agradecer a todos E felicidade Para todos os casados Para vocês também, pessoal Parabéns Casados Obrigada Dúvidas Só chamar no WhatsApp Está bom? Ok Tchau, tchau Deixa eu ver aqui o próximo Pabllo e Raissa Acho que Pabllo e Raissa já foi Deixa eu ver Foi Foi ou não? Está aí? Não, já foi não Está aqui Alô, Pabllo Está me ouvindo? É porque está um pouco baixo O som de vocês Fala agora Para a gente ver Dá para ouvir Não está 100% Mas dá para ouvir Vamos lá Pronto Acho que ficou melhor Agora Está ouvindo agora Está ouvindo agora? Agora ficou melhor Melhorou Melhorou 100% agora Está perfeito Melhorou agora? Melhorou Sim, perfeito Está me ouvindo? Lucas Oi, está me ouvindo? Não estou me ouvindo Está me ouvindo? Está me ouvindo, Pabllo Está ouvindo a gente Está ouvindo? Estou ouvindo Vocês estão me ouvindo? Pronto, agora foi Agora foi Bora lá? Vamos lá Pessoal, vocês gostaram Da cerimônia? Sim Vocês já aceitaram? Sim Agora é o momento em vocês Tá? Que já troca a aliança Se quiser beijar Fique à vontade E olha Recebendo essa aliança Como prova do meu amor A toda minha fidelidade O celular caiu Recebendo essa aliança Em prova do meu amor E toda a minha fidelidade Parabéns, pessoal Quer mandar algum recado? Não Só agradecer Mesmo a Deus, a famílias E o cartório Por receber a gente Obrigado, pessoal Felicidades Amém Dúvidas Tchau Tchau, tchau Tchau Francisco e Kátia Francisco, está por aí? Kátia Francisco, deixa eu ver aqui Francisco Ricardo e Marlene Ricardo e Marlene Ricardo, está aí? Marlene João Gabriel e Tâmara Oi Oi Deixa eu aumentar aqui A tela de vocês Pronto Pessoal, vocês gostaram Da cerimã? Sim Vocês aceitaram? Agora é o momento de vocês, tá? Quiserem trocar a aliança Quiserem beijar Fiquem à vontade Tâmara Rock Receba essa aliança Como prova do meu amor Parabéns, pessoal Casado Gostei das cadeiras Quer mandar algum recado? Agradecer A família Aos amigos E Com a família dela Que eu vou cuidar muito Da preta dela, tá? Que agora é minha preta, né? Parabéns, pessoal Casado Dúvidas Só me chamando lá Tá bom? Tchau, tchau Luiz E Evelyn 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 Opa Evelyn Isso Pronto Pessoal, vocês gostaram Da cerimônia? Claro Sim Vocês aceitaram? Com certeza Sim Agora é o momento de vocês Tá? Fiquem à vontade Eita, beleza Mãe de frasqueira Evelyn Aceita essa aliança Como prova Do meu amor Do meu respeito E minha dedicação Da minha vida É por você Luiz Rodolfo Aceita essa aliança Como prova Do meu amor Da minha fidelidade Do meu respeito É a dedicação Da minha vida É por você Pessoal Parabéns Primeiramente Vocês querem mandar Algum recado? Eu gostaria Gostaria de agradecer Por todos os meus familiares E os meus amigos Que estão assistindo Nesse momento E agradeço Primeiramente a Deus Por tudo que ele fez E faz por nós Parabéns Parabéns por todos Os casais Que sejam felizes E É isso Parabéns Pessoal Amém Casais Amém Agora é só comemorar Depois vim buscar Cerdão no cartão Tá bom? Graças a Deus Tchau Tá Luiz 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 Jossi 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 L Tá por aí Luiz Meleza o microfone Luiz Ou Jossi L Pronto Pessoal Vocês gostaram Da cerimônia? Sim Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Obrigada. Quer mandar algum recado? Fiquem à vontade, se quiser. É bom. Obrigado. Parabéns, pessoal. Felicidade. Só comemora agora. Dúvidas, só me chamando no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau. Ok, obrigado. Ricardo e Rosilene. Muito bom. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim, gostamos. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Rosilene Pereira recebeu essa aliança como prova do meu amor. E amos. Tá bom. Eu quero dizer que eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e eu te amo muito. Lindos, pessoal. Parabéns. Vocês querem mandar algum recado? Só dá um oi pra minha mãe, pra minha família lá em Alagoas. Olha aí, o pessoal de Alagoas assistindo em peso. Parabéns, pessoal. Casados. Dúvidas. Já falaram nada, sabe? Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Itamar, chegou a sua hora. E Letícia? Ok. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Aceitaram? Claro, sem dúvida. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Pessoal, vocês querem mandar algum recado? Recado pra agradecer, pra assistir a vocês. Primeiramente, a Deus. E o senhor tem a me abençoar, tá? Obrigado. E todos aqueles que estão ouvindo, que a gente mandou o link também. O senhor tem a me abençoar, agradecimento. Se a gente tem pessoas. E dizer que a gente tem a me abençoar, essa live, em todos os lugares, a vida que a gente tá voltando. E Deus abençoar a todos. Obrigado, Lucas. Amém. Valeu, pessoal. Parabéns, casados. Agora é só comemorar. Depois vocês tiram um dia pra me buscar a Serdão, tá bom? Obrigado, meu amigo. Deus abençoa, viu? Amém. Valeu. Tchau. Valeu, pai. Antônio e Adriele. Antônio, Augusto e Adriele, tá por aqui? Tá sim. Sim, tá aqui. Pronto. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Gostamos. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento em vocês, tá? Fiquem à vontade. Trocar primeiras alianças. Gosto pra ele. Levanta um pouquinho a mão pra gente ver. Sim. Lindo, pessoal. Parabéns. Querem mandar algum recado? Quero. Quero agradecer primeiramente a Deus. Agradecer aos amigos e familiares que apoiaram a gente esse tempo todo. Que fizeram isso possível acontecer. Mandar um beijo e um abraço a todos. Amém. Parabéns ao casal. Casados. Agora é só comemorar. Depois de buscar certo, tá bom? Certo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Caio e Rayane. Oi. Chegou a hora de vocês. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Sim. O principal. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fiquem à vontade. Tá bom. Parabéns, pessoal, lindos. Vocês querem mandar algum recado? Só agradecer mesmo o apoio da nossa família, dos nossos pais e também dos amigos que estão aí assistindo e também torcendo por a gente. Parabéns, pessoal, casados. Obrigada. Obrigado. Só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Daniel e Stephanie. Stephanie e Daniel. Pegou. Pronto, pessoal. Pessoal, primeiramente, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Gostamos. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Se quiserem trocar ali, se quiserem beijarem, fiquem à vontade. Estou vendo que tem torcida, quero ver o grito depois do beijo. Tá. Receba essa aliança como prova do meu amor. Ah, eu gostei falando. Essa aqui. Receba essa aliança como prova do meu amor. Eu gostei assim, parabéns ao casal, casados. Obrigado. Agora é só pra morar. Depois vem buscar a cerimônia no cartão, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. José Nilson e Maria das Graças. Chega a sua hora. Libera o microfone. Pronto. Cadê o José? Está aí? Está. Pessoal, vocês gostaram da cerimônia? Está. Vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Alô, estão me ouvindo? Sim. Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Se quiser trocar a aliança, quiser ouvir. Não, estou ouvindo, sim. Fique à vontade. Quero agradecer a Deus e desejar felicidade a todos os casais. Parabéns, pessoal casados, dúvidas, só me chamar, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Chegou agora o Marcelo e Joana, os outros serão os primeiros. Deixa eu aumentar a tela de vocês. Pessoal, primeiramente, vocês gostaram da cerimônia? Sim. Vocês aceitaram? Sim. Agora é o momento de vocês, tá? Fique à vontade. Opa, pô, dá. Pessoal, vocês querem mandar um recado? Sim. Só agradecer a Deus mesmo. Parabéns, pessoal casados. Agora é só comemorar. Depois vamos marcar um dia para vocês virem aqui no cartão para buscar a Cerdão, tá bom? Tchau, tchau, pessoal casados. Parabéns. E aí, Thiago? Falta só um casal, né? Agora o Doutor Romero vai comparecer ao palco. Ligar para ele agora. Qual é o nome do casal? É Francisco e Katia. Agora tem uma falta aqui também, viu? Cês tu viu. Matheus e Roberta, não foi? Não. Eles estavam? Ricardo e Marlene. Ah, não, eles desistiram de casar. Ricardo? Foi. Aí, ô Lucas, e o Matheus e o Roberto não casaram? Deixa eu ver, Matheus, é no começo? É no começo. Matheus. Sim, Matheus e Camila. Ah, beleza. Beleza, não. Pronto, esse Ricardo e Marlene, eles desistiram de casar. E só então, eles dois que chegaram um pouquinho atrasados, daí vamos falar com o Doutor Romero agora. Tá, vamos esperar o juiz voltar. Beleza. Deixar aqui mesmo o zoom que a gente aproveita. É o que você vê. Então, é remata. Pronto, pessoal, vou finalizar a cerimônia por aqui. O juiz não vai voltar, tem um casal que chegou atrasado. Até a próxima, pessoal. Quinta-feira que vem tem mais cerimônia. Tá, quem quiser comparecer, só entra aqui no canal no YouTube. Deixa o like, se inscreva aí no canal. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto